Na noite dessa terça-feira, o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Rolim de Moura realizou a Noite Cultural, com várias atrações musicais, desfiles, apresentações artísticas, como explica o diretor da escola, o Coronel Rudinei. Planejamos aqui um evento cultural nesta noite, chamamos o evento de Noite Cultural. Engloba várias apresentações de moda, alunos da cultura negra, representando a nossa cultura negra, farão aqui desfile de moda. Também teremos canções, músicas, apresentações de instrumentos musicais, bem como também danças. As meninas aqui do nosso Colégio Tiradentes, os alunos se prepararam bastante para realmente valer a pena essa noite. Nós convidamos aqui todos os familiares, toda a comunidade escolar como um todo a estar aqui presente nesta noite, prestigiar esse evento, que valoriza não só a cultura da nossa região, mas também incentiva os alunos a buscarem um crescimento pessoal e profissional para eles. Os três segundos lugares ganharam uma bicicleta cada um, e o terceiro lugar a farda do Colégio Tiradentes. para incentivar a leitura, como foi falado aqui, é de grande valia para o futuro deles, para fazer um concurso, fazer uma faculdade, melhorar a sua cultura, a sua escrita, enfim. Realmente a leitura é fundamental para o crescimento do jovem. Além dessa premiação, para nós que consideramos muito especial esse projeto, porque valoriza muito o aluno, hoje o aluno terá muito sucesso, aquele aluno que realmente se dedicar à leitura, é o aluno que realmente foca, com as mídias sociais os alunos tendem a desviar do foco, e é importante que nós resgatamos a leitura, porque será fundamental para a escrita dele, para fazer uma faculdade, para fazer um vestibular, fazer um concurso público com muitas oportunidades, então vai se dar bem, vai se dar melhor, aquele aluno que estiver mais preparado, melhorando o seu vocabulário, enfim, terá mais oportunidade com a leitura. E também essa noite, então, nós estamos contemplando a cultura africana, a cultura negra, com várias apresentações aqui, como a capoeira, teremos também desfile de moda dos alunos aqui do Colégio Tiradentes, representando a cultura negra, teremos músicas, alunos cantando, instrumentos musicais, os alunos que são realmente alunos do nosso colégio estarão fazendo apresentações em vários instrumentos musicais, além de outras apresentações, dança, teatro também nós teremos, então assim, é uma noite realmente cultural, e estamos muito felizes aqui com a presença de todo o público, toda a comunidade escolar, que esse projeto é muito importante, e tendemos a continuar nos próximos anos.